Uma tragédia tirou a vida de uma professora de Ponta Grossa. Ela foi atingida por uma espécie de alça, de uma caçamba de um caminhão. Carliaren, uma boa noite pra você aí em Ponta Grossa. Como é que isso aconteceu? Oi, escola. Boa noite pra você, pra Thaís e a todos que acompanham o SBT Paraná. Olha só, nem a polícia ainda sabe explicar como esse acidente aconteceu. A professora estava seguindo para o trabalho, andando aí normalmente na calçada, quando foi atingida aí pela tampa, né, pela alça de um caminhão caçamba, que passava no mesmo momento ali pela rua. Ela foi atingida na cabeça, teve fraturas no rosto, chegou a ser atendida pelo SIAT, mas morreu ali mesmo na ambulância. O motorista desse caminhão não parou para prestar atendimento, mas ele foi preso hoje à tarde na cidade de Castro e está sendo trazido aqui pra delegacia de Ponta Grossa, a escola. É, e outro assunto que vem dos Campos Gerais é a queda de um jovem de 24 anos de um prédio, não é, Carla? De três andares. Foi nessa madrugada. O que aconteceu pra ele cair desse prédio, Carla? Olha, Thaís, segundo testemunhas, esse rapaz teria brigado com a namorada, então pulado do terceiro andar desse prédio pra tentar aí evitar briga com os amigos da moça. Ele caiu em cima de um carro que estava estacionado na rua, foi atendido também pelo SIAT, encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa, com ferimentos graves, mas sem risco à vida. Realmente dois casos muito diferentes que aconteceram nos últimos dias aqui nos Campos Gerais. Thaís? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.